Quero ver com seus olhos Quero sentir seu mal Vou tomar o veneno Na sua taça de cristal Agora estamos rodando Girando sem parar Nós estamos rodando Subindo sem sentir bem devagar Agora eu sei pra onde vamos Pra nunca mais voltar Como morrem os anjos Que eu vou te mostrar Como morrem Vou te mostrar Existem dois caminhos Você tem que escolher O tempo está passando Seu trem chegou, não vá perder Agora eu sei pra onde vamos Pra nunca mais voltar Onde morrem os anjos Eu vou te levar Onde morrem Vou te levar Onde morrem os anjos Eu vou te levar Onde morrem os anjos Eu vou te levar Onde morrem os anjos Eu vou te levar A noite vem pra me mostrar O que você tem pra me dar Venha comigo Venha comigo Pegue a minha mão Magia vem com a escuridão Nós temos tão pouco tempo Venha, não tente fugir Porque a luz no fim do túnel É de um trem que está por vir É de um trem que está por vir Yeah, 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 yeah É de um trem que está por vir 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 O que é o que é o que é?